dá uma esperança na gente. Eu sei que a gente é meio pessimista em relação a políticos, mas dá uma nova esperança. Eu vejo, por exemplo, esse presidente... Bom dia, meus queridos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. E todos os dias, às seis horas da manhã, temos esse programa, Começando com o Pé Direito. São seis horas e quatro minutos. E até mesmo o Alexandre Garcia acredita no que a gente está falando. Até mesmo Alexandre Garcia acredita numa virada, acredita que coisas boas que estão acontecendo. E o ponto que a gente vai falar hoje é esse. A virada já começou. E agora? O que temos que fazer? Porque nós não estamos brigando com um adversário ou um inimigo que é uma parede. Muitas pessoas não entendem isso. Quantas vezes eu venho falando para vocês que a vitória, a virada do jogo, não é algo premeditado. É algo que a gente tem que conquistar. E eu falei para você que é o começo. Não é o meio. Não é o fim. É o começo de uma vitória. Mas para que a vitória venha a acontecer, é um momento crucial para que eu e você venhamos nos unir e venhamos fazer o que é necessário para que a virada aconteça. Da mesma forma que nós estamos trabalhando para que aconteça, existe o inimigo trabalhando para que não aconteça. Então, é uma queda de braço. É uma queda de braço. Mas eu já começo a ver, até mesmo, grandes canais de YouTube, como o da Alexandre Garcia, como o Pingo do Zy, como o pessoal aí da revista Oeste, começando a falar sobre essas coisas, que já uma luz no final do túnel. Então, a gente começa a acreditar. A primeira coisa para a nossa vitória é que a gente acredite. Quantas pessoas, depois que eu comecei a fazer vídeo falando de uma virada, eles se tornaram haters? Vem criticar, xingar. É, porque quando a gente começa a pisar no calo deles, é quando eles começam a se incomodar e é quando eles começam a tentar fazer de algo para prejudicar você, para calar você, para desanimar você. Mas a gente não vai se desanimar. Nós acreditamos. Quantas vezes você me vê lá no grupo do WhatsApp quem está no nosso grupo, eu colocar aqui, ó, mais um que desistiu. Ó, mais um que desistiu. Vários. Eu não desisto. E a maioria de vocês que está no nosso canal estão aqui por um simples fato. Você não desiste. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vira Gringa. Vamos fazer uma análise aqui do vídeo do Alexandre Garcia, que também acredita numa vitória. Vamos botar um pedaço também de um vídeo do nosso querido senador, o Marcos Rogério, talvez o melhor senador que nós temos. Vamos falar um pouco sobre isso. E se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dê o seu joinha. Nossa meta é chegar a 10 mil joinha. Compartilhe com seus amigos, principalmente com esse amigo que gostava de política e já não gosta mais. principalmente esse amigo que era um guerreiro junto contigo falando de política, da vitória e tudo. E ele desistiu. Então a gente vai falar sobre isso. A virada do jogo começou. E agora? Né? A virada começa. E agora? O que nós temos que fazer? Vamos assistir aqui primeiro esse análise aqui do Alexandre Garcia. Quem é que gosta muito do Alexandre Garcia? Bota duas mãozinhas aí. Não esqueça de dar o joinha, pessoal. Chegando a 10 mil. Bota as duas mãozinhas. É um dos melhores jornalistas que nós temos, né? Sensacional. Eu sempre o assisto. São dos poucos canais no Brasil que eu ainda assisto. Vamos lá. Dá uma esperança na gente. Quem é que está com esperança? A gente é meio pessimista em relação a políticos. Pessoal... Eu vejo, por exemplo... Não tem problema quando você é pessimista e você sabe que você é pessimista e você tenta trabalhar com esse pessimismo. Você tenta fazer um trabalho. Poxa, eu sei que eu sou pessimista. Vou lutar para que eu não seja, né? Então, tem até uma frase de um americano. Eu acho que foi... Não sei se foi George Washington. Posso estar falando besteira? Eu esqueci agora quem falou. Mas a frase, mais ou menos, ela diz o seguinte. Que o pessimista ele nunca é disappointed. Ele sempre tem surpresas agradáveis. Quer dizer, o pessimista ele nunca em outras palavras ele nunca é derrotado. Ele sempre tem vitórias surpresas. Digamos assim. Então, se você é um pessimista você tem que lutar para vencer esse pessimismo e começar a ser mais otimista. Porque, às vezes, o que acontece com a gente é a gente... Eu vou ser pessimista ou eu vou ser otimista. Eu prefiro ser otimista. Vamos lá. Por exemplo, esse presidente da mais forte frente a frente parlamentar da agropecuária. Pedro Lupion do Paraná. Um jovem de 40 anos. Tem uma excelente formação. É um poliglota. Formação nos Estados Unidos. Experiente. Toda a família dele tem uma genética de política. Estou citando um. Poderia citar 20, 30. mentes brilhantes como a de o deputado Dom Luiz Felipe de Olianza e Bragança. Muito bom. E tantos outros. Mas, enfim. A Câmara aprovou reto de lei deixando bem claro o que está escrito na Constituição sobre o marco temporal e o Senado aprovou. Estou, inclusive, repetindo aqui porque o Senado aprovou na hora que eu já tinha gravado a nossa conversa. Ainda pus a legenda de 43 a 21. votou a urgência e em seguida votou e aprovou. Dizem que ah, o presidente pode vetar. Se quiser ser derrotado o veto vai ficar bem lá com a esquerda talvez. Sim. E por falar em esquerda. Palavras de um... O Alexandre Garcia ele acredita que se... Porque aqui a gente vai entrar num detalhe interessante. Nós sabemos que nós tivemos 43 votos para o bem e 21 votos para o mal. Se o Lula vetar o que acontece? Volta. E voltando precisa-se de 41 votos. Nós tivemos 43 nós temos dois a mais do que o necessário. Aí muitas pessoas um argumento inteligente falam mas Fábio o Lula vai dar um tempo para que ele possa comprar esses três senadores para que o veto não passe. Isso é uma coisa que pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Porque como a gente está falando é toda... Cada dia é uma batalha diferente. Então... E a gente não está brigando contra um adversário morto. Nós não estamos brigando como uma parede que você dá um murro e ela fica parada. Ele dá um murro de volta. Então o Lula à esquerda é isso. Agora outro pensamento também é e se ele não conseguir comprar? Por quê? Porque a bancada é muito mais forte porque nós não estamos falando simplesmente de senadores. Nós estamos falando de um poder econômico por trás desses senadores. Nós estamos falando de uma ala que realmente sabe o que eles estão lutando para isso. Então e se esse não conseguir comprá-los. Também tem esse ponto. E outra e se Lula não quiser entrar nessa briga? E se Lula na verdade ele queira que realmente o Congresso comece a se pôr contra o STF? Porque o Lula sabe que o STF vai para cima dele. É questão de tempo. O STF vai para cima do Lula. Então será se o Lula quer o STF tão forte assim? Ou nesse momento o Lula vai dar uma de João sem braço? Vai fingir que vai deixar passar? Deixa passar? Deixa a briga continuar entre o STF e o Congresso? Porque se o STF e o Congresso estão brigando quem tem vantagem é o Executivo que ele vai só observando. Deixa os dois brigando deixa os dois se desgastarem. Então esse é um outro posicionamento também. Então a gente tem que olhar esses fatores. Agora o que nós podemos fazer é mandar e-mails de apoio. Mostrar a esses senadores que eles têm o nosso apoio. Mostrar a esses senadores que eles têm o nosso apoio. Você que é de Minas manda o e-mail para o Pacheco. Pacheco, nós votamos por você aqui em Minas. Então vamos fazer isso. Vamos quebrar esse veto do Lula. Isso, se isso acontecer. Isso, se isso acontecer. Então Alexandre Moraes acredita se houver o veto ele será derrotado porque, claro, ele está usando a matemática, já tem 43 votos e não acredita que o Lula possa comprar. Vamos lá. Um esquerdista de um comunista que hoje saiu do Partido Comunista do Brasil, mas foi um próximo do Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo. Foi ministro de Lula, de Dilma, ministro da Defesa, um grande nacionalista, muito sensato e foi presidente da Câmara. E aí eu anotei porque eu achei ótimo a percepção dele. O Supremo arrastou o governo para uma derrota no marco temporal. O PT ficou isolado. O PT ficou isolado. Isso aqui é um comunista, um esquerdista, petrista dizendo isso. E o governo escuta de novo. Escuta de novo porque tem gente que é muito pessimista e eles precisam ouvir isso aqui. Vamos lá. Muito sensato. E aí foi presidente da Câmara. Olha, escuta de novo. E aí eu anotei porque eu achei ótimo. Ministro do Lula. A percepção dele. Olha. O Supremo arrastou o governo para uma derrota no marco temporal. Então o STF ele arrastou o governo para uma derrota no marco temporal. o governo está sendo derrotado porque você vê que essa comunicação entre o STF e o governo é muito estranha. Parece-me que o STF está criando leis para a esquerda. Os partidos da esquerda vão até o STF e pedem para que a lei seja feita. Aí o STF se recusa a dizer não e eles vão criando as leis que esse partido de esquerda não teria votos suficientes para passar. Entendeu? Então o cara do PSOL ele não tem como passar uma lei do AB por exemplo. Então o que ele faz? Ele vai no STF e fala sobre isso. Aí o STF vai e passa a lei. O pessoal do PSOL o pessoal do PT não tem condições de passar a lei do negocinho. Aí ele vai no STF dá um papozinho e eles vão e criam a lei. Ou seja, eles estão legislando pelos partidos que não tem condições de passar votos no STF. É isso que está acontecendo. É bem simples assim. Nua e crua. A verdade nua e crua é assim que está acontecendo. Vamos lá. PT ficou isolado. PT ficou isolado. Congressista presta juramento à Constituição e não ao Supremo. Os omissos, né? Porque a nossa briga era durante cinco anos que vocês falavam comigo, eu ouvia vocês e sempre debatíamos. Ah, eles são omissos, são omissos, são omissos. Sim, concordo com você, concordamos. Agora eles deixaram de ser omissos. Agora eles estão agindo. O que nós estamos fazendo? Sendo omissos. Então trocamos lugar? Eles deixaram de ser omissos e agora a gente passa a ser omisso? O que a gente tem que fazer? Vamos continuar. É aquilo que eu falei. Para de distração. Para de atacar Tarcísio. Para de atacar Zema. Vamos focar no que é o problema de momento. O problema agora é nossa omissão. Então vamos apoiar, vamos apoiá-los para que a gente tenha vitória. Aldo Rebelo. Aldo Rebelo que falou isso. Bom, então... Ah, porque há pouco um grande amigo, juiz de direito de carreira, milho e corte. O PCM... O PCM, olha, é inútil obstruir. Obstruir está dando mais razão ao Supremo para legislar, já que estão... Não querem legislar, querem impedir votações. Então dá mais razão ao Supremo. Só que não é só a obstrução. É, e aqui é o outro ponto. Esse argumento que o STF usou de que eles estão fazendo lei porque o Congresso não faz, isso é mentira, pessoal. já existem leis sobre o AB já existem leis sobre as drogas já existem leis sobre o marco temporal as leis já existem é que eles querem fazer leis isso é desculpa é ali uma uma tática não é estratégia as coisas de fundo estão aparecendo marco temporal 300 deputados assinaram pedido de urgência, já vão votar o estatuto do nascituro olha isso e só confirma o que está na Constituição no artigo 5º 300 deputados de 513, 300 já assinaram isso em um dia isso não é o começo de uma vitória isso não é eu acho que o que acontece, eu estava conversando com uma pessoa desses pessimistas dizendo, não, esse negócio de vitória não tem vitória nenhuma aí eu estava conversando porque eu quero entender então, na cabeça dessa pessoa ele conversando comigo a vitória é, por exemplo algo que um exemplo o presidente Bolsonaro voltando à presidência porra é só isso que é a vitória? ele não consegue entender a vitória seria um juiz da Suprema Corte ser impeachmado mas não que haja um processo de impeachment que ele seja impeachmado então é aquela analogia que eu falo às vezes com as pessoas sobre o futebol o cara ele quer o gol mas ele não consegue entender que o gol não é o goleiro chutando do gol lá e entra não existe uma maneira de você jogar para fazer o gol a jogada do meio de campo o passe o drible tudo isso tem que acontecer para que o gol aconteça então a vitória não é no gol o gol é o final daquele você começa a fazer a jogada então o começo a virada começa esse gol esse gol que você quer ele virar se a jogada no meio de campo os passes os dribles tudo funcionar tudo for de acordo como tem que ir aí o gol sai então vai depender da jogada vai depender da estratégia vai depender de muita coisa então a pessoa entendia o ponto dele o ponto dele a virada na cabeça dele é o final não é o começo então como é que você vai ter o final sem que esteja o começo como é que você vai celebrar o gol sem que você veja a jogada no meio de campo não tem como então é isso que eles querem eles querem sentar no sofá mover uma varinha mágica e bum aconteceu aquilo meu filho não existe fim sem o começo tem que ter o começo tá os direitos são direitos à vida 300 e está lá no código civil que os direitos do nascituro são garantidos desde a concepção artigo segundo segundo artigo do código civil então você votar 300 olha precisaria de 100 será que é 170 257 257 ah é pois é metade mais um da câmara que somos 503 passou 43 a mais isso no primeiro dia pode que chegar mais vai ser votado e é que não estão votando dessa hora sei lá o estatuto do nascituro reação reação quando é uma proposta quando foi a última vez que você viu uma reação quando foi quando foi que você viu uma reação não passa quando o juiz tem cara eu vou fazer o próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre a Ana Priscila né porque com toda a cagada que a Ana Priscila fez e nós como nós temos somos pessoas de princípios a Ana Priscila disse que ela ficou numa solitária durante oito meses e o ignorante lá daquele deputazinho deputadozinho que tava falando eu vi no debate ele falando tipo ué mas você ficou é oito meses porque ela falou assim ó difícil eu fiquei oito meses né oito meses sem ter sol então é complicado a gente pensar e tal e ele foi como se aquilo ali fosse uma brincadeira eu queria ver ele preso em uma solitária durante oito meses se a cabeça dele ele iria funcionar de uma forma normal mas aquilo ali aquilo ali é muito sério aquilo ali tem que ser uma queixa feita contra isso aí uma questão desumana ainda que ela errou ainda que ela tenha que ser presa tem que ser julgada e se for condenada que seja presa mas você não pode pegar uma mulher que ela não fez absolutamente nada ali dentro porque ela já tá presa já tá presa e por que ela tá numa solitária durante oito meses então tem que averiguar isso aí se isso for verdade porque ela mente pra caramba a gente vai falar isso no próximo vídeo tá iniciativa então é isso aí e aqui nós temos o vídeo também do nosso querido senador Olá pessoal muita gente me perguntando quem gosta dele o que acontece com o projeto do Marco Temporal o que acontece o que acontece o que acontece ontem no plenário do Senado Federal o texto rejeitando todas as emendas portanto ele segue agora para o ato de sanção ou veto do presidente da república notícias começam a circular de que o governo estaria disposto a vetar essa matéria a nossa expectativa é de que o governo seja convencido a não vetar o texto integralmente existem pontos integralmente não prejudica é o núcleo pessoal muitas leis muitas propostas de leis muitos aspectos o que acontece ela vai para o presidente assinar e muitas das vezes o presidente veta tudo muitas das vezes o presidente veta algumas coisas ali dentro isso foi uma confusão muito grande durante o governo Bolsonaro que a mídia tentou confundir as pessoas então o que ele está falando aqui é isso se o governo vai deixar passar tomara que deixa passar e se vetar que ele vinha vetar algumas coisas que não venham comprometer a lei de verdade é isso que a gente vai ter que analisar agora o Lula vai vetar e se Lula vetar o Lula vai vetar o que realmente compromete a lei ou ele vai vetar algumas coisas que não vai tocar na base da lei então de boa continua assim continua com a vitória isso que ele está falando trau do marco temporal a questão de transgênicos a questão de acesso às comunidades exato isso aí podem ser vetados é o ponto central do marco temporal agora se o governo eventualmente vetar o texto integralmente a matéria volta para o Congresso Nacional para que o Congresso possa apreciar os vetos do presidente então a palavra final nessa questão ainda é do Congresso Nacional caso não seja sancionado a parte que trata do marco temporal então nós vencemos uma etapa nesta quarta-feira existem outras pela frente tomara que a gente consiga ter a sanção pelo presidente da república e aí afasta de vez esse fantasma que é a demarcação de tantas áreas do Brasil afora são mais de 117 milhões então aqui o nosso senador ele falou a mesma coisa que eu venho falando tivemos uma vitória é fato a vitória está sendo feita e aquela coisa como eu falei você não quer o gol desculpa a gente quer o gol mas antes que o gol aconteça tem que ter o começo tem que ter o passe de bola então o passe de bola já foi feito a jogada no meio de campo foi feita o lançamento foi feito pegou no pé do cara agora o cara tem que cruzar a bola para o cara meter o gol então isso que está sendo feito então nós tivemos já o começo agora a gente trabalhar para sustentar isso e conseguir a vitória entendeu e a jogada final então cada dia a gente tem uma batalha e no final a gente nós venceremos essa guerra tá bom então Deus abençoe todos vocês vocês tem um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida e daqui a pouco a tarde né nós voltaremos com um vídeo sobre a Ana Priscila outra parte do vídeo que é muito forte que também fala sobre ela dizendo abertamente que não é bolsonarista Deus abençoe a todos te vejo daqui a pouquinho tchau tchau mas a gente não volta aqui se não for para agradecer porque tudo é por ele é por Deus levanta a mão que tem fé Jesus e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país para a nossa pátria porque nossa bandeira sempre será verde e amarela e aqui nunca seria um comunismo e sim uma democracia Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome creia a nós o vosso rei seja feita a nossa comunidade assim na terra como no céu como ao nosso com órgão que é o nosso E aí